Atenção! Oi, dá da partida para o segundo par, o partido é boa, Bombay por dentro toma ponto, um corpo inteiro, Variantade em segundo, Ripama aparece em terceiro, Premiata em quarto, Péguel em quinto, Rale em sexto, passam da primeira para a segunda metade da Grand Club, Bombay a ponteiro, um corpo, um de luz de vantagem, para Variantade correr em segundo, Ripama a um corpo, quarto em terceiro, Premiata em quarto, Péguel em quinto, Rale em sexto, passam pela seta dos oitocentos finais, e Bombay a ponteiro, um de luz de vantagem, Variantade em segundo, lá por fora, Ripama em terceiro, por dentro, Péguel em quarto, Premiata em quinto, Rale afastado em sexto, já vão se aproximando da curva de chegada e Bombay a ponteiro, um corpo inteiro, Variantade em segundo, contorno na curva de chegada e entram pela reda final, Bombay a ponteiro, um corpo inteiro, Variantade, o quarto em segundo, Ripama aparece em terceiro, lá por dentro, Péguel em quarto, Premiata em quinto, a 300 do vencedor na ponta, Bombay, vantagem menor, avança por fora, Variantade tenta a primeira colocação, avançando, Ripama, e lá por dentro, Péguel e Bombay, voltou a ponta, tem cabeça e pescoço de vantagem, Péguel avança por fora, tomou a ponta, Bombay, corta em segundo, Variantade em terceiro, K por fora, Ripama, corta em quarto, na ponta, Péguel, tem cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, Bombay e K por fora, Variantade lutam pela segunda, Péguel, um de luz de vantagem, Variantade em segundo, Ripama, tenta e toma a terceira, cruza uma faixa final, primeiro para Péguel, segundo para Variantade, depois, Rale, Mamba, Bombay, Premiata, o resultado do segundo par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para quatro, Péguel.